Fala, tudo bom? Eu sou o Alexandre Matias, esse é mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo tranquilo por aqui aí na contagem regressiva para entrar na oitava temporada de Climatias, algumas novidades. Uma novidade relativamente drástica. Que dou um teaser aqui para quem fica de olho aí, já já dá para entender mais ou menos para que lado que vai em Climatias a partir do número 701. Mas enquanto isso, encerro aqui essa sétima temporada já mudando aqui, sem saber se eu estou comentando isso. Primeiro que tem a mudança do horário, que horas que o Climatias vai proar e ao mesmo tempo sem dar pistas sobre os outros programas que eu vou estrear. Ainda continuo dando uma pista aqui e ali, vou continuar anunciando na newsletter que anuncio para quem colabora com o meu, apoia-se. Mas se você quiser saber dos novos programas, assina o canal e aperta o sino. Amanhã cedo tem mais programas. O Climatias está entrando cada vez mais tarde. E não custa lembrar que nessa quarta-feira tem mais uma edição das Noites de Trabalho Sujo ali no Tóquio. Só entra quem tiver comprovante de imunização. Começamos a discotecar eu, Luiz e Danilo. Nós três que fazemos o NTS aqui no meu canal. A partir das 11 da noite, contamos com a participação do misterioso Silver Sax Guy, que vai tocar com a gente nessa quarta-feira. Se você tiver a fim de dar um pulo lá, clica no link aí na descrição do vídeo que também tem como você deixar o teu nome na lista de desconto. E eu não vou entrar nesse papo aí do moleque que... Não é moleque, né, cara? Acaba de trinta e tantos anos já estar sendo tratado como moleque. No fim das contas, isso é cabeça de merda, né? Mas não dá, né, cara? Trinta e tantos anos o cara relativizando o nazismo, saca? Tudo bem, no dia seguinte... Não, eu estava... Foi mal, eu estava doidão e relativizei o nazismo, saca? Tanta merda que você faz bêbado, né? E aí é aquele papo, né? Tem uma agenda aí, né? É muito claro para mim, pelo menos. Do mesmo jeito que o atual presidente focava numa faixa etária mais idosa, né? Esse moleque aí está focando numa faixa etária... Mais próxima dele e fazendo com que um monte de gente... Acho que não, é só um moleque falando merda. Puta que pariu, né, bicho? A que ponto chegamos? E outro dia a gente estava reclamando do racismo reverso. Agora tem gente relativizando o nazismo. Não é só esse moleque do podcast agora que está se fudendo, não. O próprio deputado que estava lá na bancada com ele também... Deu uma passada de pano ali e aí um monte de gente surfando na onda do nazismo. A que ponto chegamos? Brasil, 2022, ano de eleição. Ninguém falou que ia ser tranquilo, né? Mas, enfim, é bom que esses ratos saiam do esgoto, porque aí fica mais fácil de marcar, cravar na testa desses desgraçados quem eles realmente são. Hoje eu vou falar, na verdade, da passagem que a gente ficou sabendo aí nessa segunda-feira do grande Douglas Thunbull, que é um cara... Thunbull, melhor dizendo, que é um dos principais nomes da história dos efeitos especiais. Ele que é filho de um... de um realizador de efeitos especiais, o pai dele, Dom Thunbull. Tem uma diferença aí de nome, acho que ele mudou o sobrenome dele em um dado momento. participou tanto do Mágico de Óis quanto do primeiro Guerra das Estrelas, com seus efeitos mecânicos, né? Mas ele, como o cara que foi criado nesse meio, de um jeito ou de outro, ele já entrou em um outro... em um outro patamar, né? E ele fez uma arte para uma exposição mundial sobre como seria a vida no futuro em 1964, chamou a atenção do Kubrick e o Kubrick chamou ele para ajudar ele a bolar o 2001, o Odissário no Espaço. Ele entrou, na verdade, basicamente para fazer a interface dos computadores, as telinhas ali que os astronautas do filme veriam, mas, à medida que ele foi se envolvendo com a produção, ele se tornou um dos quatro supervisores de efeitos especiais do filme e ele é o responsável pela clássica cena do portal interestelar, né? Aquele momento ali que o astronauta, vivido pelo que é do Leia, entra numa outra dimensão, né? Então, exatamente o que... Ele começa a mostrar a sua faceta a partir disso. Bem, depois ele faz o primeiro Enigma de Andrômeda, que é um filme que ele faz com o... Não é o nome do diretor que faz isso com ele, cara? Esqueci completamente aqui. E não estou com a cola aqui fácil. Além desse diretor, tem... Ele fez depois um filme que se chama Silent Running, o primeiro filme que ele dirigiu, e depois ele é chamado pelo Spielberg para fazer o Contato Imediato do Terceiro Grau, um filme que ele ganha o primeiro Oscar de efeitos especiais da sua carreira. Depois ele ganha um segundo Oscar de efeitos especiais pelo primeiro filme do Jornal das Estrelas, né? Star Trek. E, finalmente, ele também se envolve na produção do Blade Runner, clássico filme do Ridley Scott, o último filme em que ele trabalha com outros diretores, né? Depois disso, ele começa a produzir seus próprios filmes, né? Além do Silent Running, que se chama Corrida Silenciosa, em português. Ele também dirigiu um filme com a Natalie Wood, chamado... Estou te esqueci agora. É um filme que desenvolve uma tecnologia para justamente criar uma sensação de contato sobrenatural. E ele também ajuda o Terence Malick, no Árvore da Vida, a fazer a sequência da criação do universo. Um cara que moldou aí a forma como a gente entende o mundo, né? Visualmente falando. Trouxe aí uma série de aspectos do que a gente pode esperar que diz respeito à interpretação do futuro, a interpretação da inteligência artificial e até, como no caso de 2001, essa nova dimensão. E é um cara que estava passando por problemas complicados. Tinha a questão de câncer, tumor no cérebro e um AVC ao mesmo tempo. 79 anos, bem novo, se for parar para pensar. Mas, enfim, cumpriu bem a sua tarefa por aqui. Fica aqui o meu salve para o cara. Amanhã, pela manhã, teremos mais uma edição do Arte Magia. Arte Magia, o programa que a Bruna e o Lucas fazem aqui no meu canal. É um dos poucos. O único programa que não tem a minha participação. e os dois resolvem falar de Semana de 22. O que isso tem a ver com o Arte Magia? É só assistir o programa para ver. Bom, mas então é isso. Já deu para sacar o teaser aí do que vai ser o Climatias a partir da oitava temporada. Não sacou, né? Não está pressionando a atenção. Mas é isso. Volto amanhã, portanto, até lá.